Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e eu estou aqui para começar mais um vídeo Hoje pessoal, hoje eu estou com uma super dica Hoje nós vamos aprender aqui como fazer mudas do café pessoal Isso mesmo, eu estou aqui no sítio aqui da minha residência E o que é que acontece? Hoje nós vamos estar ensinando a vocês aí a estar fazendo uma planta como essa Como vocês podem ver uma planta desse tamanho já começou a produzir frutos Foi só eu tocar que ela caiu Eu ia mostrar a vocês, produziu um só, mas pelo menos produziu As sementes daqui nós vamos replantar, claro E o que é que acontece? Hoje nós vamos estar ensinando a vocês a fazer esse procedimento por estaca Que é mais rápido, não por semente Por semente é mais demorada, mas também é muito eficaz Então vamos lá pessoal Primeiro para você conseguir fazer uma planta como essa Você tem que pegar as estaques Então você está vendo aqui ó, várias estaques Você vai estar pegando Estou com duas aqui E você vai fazer a retirada das folhas pessoal Você vai estar fazendo a retirada das folhas Entendendo? Em seguida, o que é que você vai fazer? Você vai estar afinando a ponta Eu estou com a outra planta aqui Que eu já deixei já no ponto ideal Você vai estar afinando a ponta Para que que serve? Esse finamento aqui da planta vai ser para ela puxar o substato Essa estaquia que nós vamos fazer é com a utilização do sabonete Como vocês estão vendo aqui pessoal É muito simples, muito fácil Você pode fazer Todo mundo tem isso em casa E muitas pessoas pediu para a gente sempre estar trazendo enraizamento De coisas que você tem mesmo na sua casa Então esses métodos não existem comprovados em nenhum local Foi meu experimento e o meu resultado Então você vai estar pegando aqui ó Vai estar deixando essas folhas Geralmente as folhas pessoal, elas caem depois Se elas caírem, não tira não, a galha não Deixa do mesmo jeito E espera até o final Então em seguida você vai estar afinando aqui ó Com o sabonete Já fiz o buraquinho aqui ó Pronto Fez isso aqui pessoal Muito simples, muito fácil Veja que coisa incrível O que é que você vai fazer depois disso aqui? Você vai estar vindo Com a terra bem drenada Furos embaixo Você vai cavar o buraco Aqui ó Vai estar cavando esse buraco E em seguida você vai botar sua planta Vai tampar de novo o buraco Vai regar somente uma vez pessoal E o produto já vai fazer o resto Porque quando você regar a primeira vez O sabonete vai encharcar Ele vai ficar sempre úmido E sua estaca não vai secar Então por isso que vai vir o enraizamento Então é isso aí pessoal O vídeo de hoje foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês puderem curtir e compartilhar esse vídeo aí Vocês vão estar ajudando muito no canal Aqui está a planta Feita por esse procedimento E é isso aí pessoal Fiquem com Deus E tchau, tchau pessoal Fiquem com Deus